Música Olá pessoal, tudo bem? Esse é o canal de core, meu nome é Carla Madori e estamos em clima de Natal Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell Ai, não sei o resto! Gente, o Natal tá chegando e que data mais linda onde tudo fica mais colorido, alegre, iluminado a gente passa pela rua, tá as luzinhas piscando dentro de casa tá tudo mais alegre, também a decoração linda além de todo esse espírito gostoso que tem, a época de Natal e que afinal é um momento onde a gente se une com aqueles que a gente mais ama pra relembrar, pra celebrar a vida e pra relembrar os momentos gostosos que a gente teve e como eu não poderia deixar passar essa data sem trazer as minhas diquinhas pra vocês eu vou fazer alguns vídeos aqui no canal com esse tema e o primeiro deles é hoje onde eu vou dar três dicas pra vocês de árvore de Natal que são lindas e que vocês vão gastar bem pouco pra fazer elas a primeira delas é pra você que tem pouco espaço aí na sua casa pra colocar aquelas árvores grandes e volumosas e acaba sobrando mesmo a parede então essa é uma ideia super legal, feita com lã ou barbante, o que você tiver aí e fica linda, simples e já deixa a sua casa decorada pro Natal a segunda também é pra você que tem pouco espaço porque ela também é na parede mas ela é um pouquinho mais audaciosa, um pouco mais estilosa, digamos e ela é toda feita com galhos de árvores de diferentes tamanhos que acabam formando o formato da árvore mesmo e ela é linda, gente ai, eu fiquei apaixonada por ela nem fiz ela no meu quarto pra mostrar pra vocês e acabei deixando ela aqui como vocês podem ver no meu fundo ela tá ali ainda e eu não consegui tirar e ela vai ficar por ali mesmo e a terceira ideia é que não é na parede então você vai precisar de um pouquinho de espaço aí na sua casa mas também não é muito e ela é linda porque ela é feita de papelão eu amo papelão, afinal dá pra fazer infinitas coisas com papelão infinitas possibilidades, você pode criar então você pode soltar a criatividade aí fazer do jeitinho que você quiser o tamanho que você quiser pintar da cor que quiser e fica linda, toda especial e vai dar uma decoração diferente de Natal pra sua casa elas são lindas, não são, pessoal? então vem comigo que eu vou ensinar vocês a fazer as três e você pode escolher qual delas você mais amou pra fazer aí na sua casa ou pode fazer as três também botar uma em cada cômodo enfeita a casa inteira de Natal então vamos lá primeiro a gente vai começar com a árvore de lã e pra fazer a estrutura dela a gente vai precisar desses ganchinhos aqui que são transparentes e que normalmente são usados pra passar fio então eles são chamados de passa-fio e é legal você achar esse modelinho aqui mesmo que ele é transparente e tem uma colinha que vai atrás dele já própria pra botar na parede então vamos pra parede e primeiro a gente vai precisar definir a base da nossa árvore que vai ser definida por um ganchinho de cada lado e pra isso você pode usar alguma régua ou o que você quiser aqui eu tô usando um cabo de vassoura só pra usar como medida mesmo e a largura da minha base ficou mais ou menos com 60cm com a base feita eu achei o meio dela usei um cabo de vassoura pra subir retinho e defini a altura do topo da minha árvore e colei um ganchinho ali também e dessa forma a gente encontrou os três principais pontos da nossa árvore e como não dá pra fazer a nossa árvore só com três pontos a gente vai precisar ligar o topo com os dois pontos da base e preencher esse espaço com vários outros pontinhos com o cabo de vassoura você apoia na lateral da sua árvore já com o ângulo certinho e usa alguma coisa que você tem aí na sua casa pra fazer a distância entre um ponto e outro eu aqui por exemplo tô usando o controle mas você pode usar o que você tiver por aí e não tem necessidade de fazer tudo certinho as medidas você pode fazer no olho mesmo se você quiser e da mesma forma você também cola um ganchinho em cada ponto desse que você fez agora é só você usar a sua lã ou barbante soltar a imaginação e fazer a árvore do jeitinho que você quiser pode ser assim ó primeiro você faz o contorno da árvore e depois faz um zigue-zague pra baixo e pra cima pode ser assim também onde você novamente faz o contorno da árvore depois você entrelaça todos os pontos partindo dos dois pontos de baixo e o resultado ficou assim ó que foi o que eu mais gostei e que eu vou usar aqui na minha decoração mas você não precisa se prender a nenhum desses dois exemplos você pode fazer qualquer um outro que você queira por aí e agora é só você decorar a sua árvore com todas as decorações que você tem por aí ou que você também queira fazer e colocar um pisca-pisca bem lindo e luminoso pra iluminar a sua árvore e de noite ela fica ainda mais linda olha só todas as luzinhas brilhando no escuro e agora nós vamos para a árvore de galhos então primeiro você vai precisar achar galhos então dá uma passeada por aí fica de olho numa árvore bem grande que tem embaixo normalmente tem alguns galhos secos então você vai lá e dá uma procurada e encontre alguns galhos maiores assim não muito fininhos uma grossura média mais ou menos que vão dar um resultado bem mais interessante pra sua árvore mas não se esqueçam também de pegar alguns fininhos pra fazer uma estrelinha lá no final depois disso você vai definir no chão com uma fita o tamanho e o formato que a sua árvore vai ter e aqui eu usei os próprios pisos da minha casa pra definir o tamanho dela então como vocês podem ver eu usei dois pisos de largura e três pisos de altura feito isso então você vai posicionar os galhos do jeito que você quer que fique na sua árvore eu deixei mais ou menos um palmo de distância entre um galinho e outro como os galhos provavelmente vão ser maiores do que as medidas que você definiu com a própria fita você vai marcando a posição certinha onde eles vão ter que ser cortados com tudo marcado então é só pegar uma serrinha de mão e cortar todos eles e pra nossa árvore ficar com acabamento mais bonito a gente vai com uma faquinha tirar toda essa casquinha seca que tem ao redor deles agora é só você colocar alguns pedacinhos de fita dupla face atrás deles e colar eles exatamente na mesma posição que você fez lá no chão lembra? a distância de um palmo e no topo da nossa árvore vai uma estrelinha linda feita de gravetos peguem os seus gravetos e dividam eles em cinco pedaços iguais posiciona eles num formato de uma estrela de cinco pontas lembra aquela que a gente fazia na escola com vários risquinhos? então, essa mesmo e cola tudo nessa posição usando cola instantânea agora é só colocar a fita dupla face atrás da estrela também e colocar ela no topo da nossa árvore e finalmente é só decorar ela do jeitinho que você quer com pisca-pisca, lacinhos, sininhos, pinhas alguma outra decoração que você tenha por aí coloque aos poucos, vai vendo como fica até achar o resultado que você mais gosta e olha só que coisinha mais fofa que ficou essa árvore, gente e agora pra árvore de papelão a gente vai precisar de... de que, de que? papelão eu aqui tô usando essas folhas de papelão grande mas você aí pode usar o tamanho que você quiser, que tiver que também vai ficar lindo então você dobra o seu papelão numa das divisórias aí que ele tiver e marca um ângulo que vai definir a metade da sua árvore pra dentro dessa marcação você vai fazer um outro ângulo só que com a base um pouquinho mais aberta assim como tá aqui no vídeo agora você vai marcar vários pontinhos ao longo dessas duas retas que você acabou de fazer, sempre usando a régua pra essas marquinhas ficarem alinhadas e não precisa definir uma distância exata entre os pontos não você pode fazer a olho mesmo e definir como vai ficar melhor pra sua árvore e agora você vai fazer da seguinte forma lá do pontinho do topo, da parte de dentro você vai ligar ao primeiro pontinho que você fez pro ponto do lado você liga fazendo uma curvinha e segue fazendo da mesma forma liga com uma reta pro ponto de baixo e com uma curvinha pro ponto do lado uma reta pro ponto de baixo e uma curvinha pro ponto do lado até a base da sua árvore agora a gente vai cortar com estilete toda essa silhueta que a gente fez da árvore até ele ficar assim ó daí você abre e vê o formato lindo da nossa árvore e vai usar esse molde que você já tem pra fazer outro igualzinho em outro pedaço de papelão com as nossas duas partes prontas você vai precisar medir a altura da sua árvore achar o meio dela e fazer um corte na parte de baixo de uma até esse meio e na parte de cima da outra também até esse meio é só encaixar uma na outra nesses cortes que você fez e daí é só você pintar na cor que você quiser eu aqui tô usando spray em alguns tons de verde pra criar um efeito meio manchado degradê e se você quiser também pode deixar na própria cor do papelão fica bem lindo também se você quiser a estrutura da sua árvore tá pronta pode deixar assim mesmo mas eu achei legal fazer uma base pra ela como se fosse um vasinho e pra fazer ele é bem fácil você precisa de uma tira de papelão dividida em quatro partes iguais aqui o meu tem 25 de largura por 20 de altura e no final eu fiz uma abinha que a gente vai passar a cola e fechar assim agora é só fazer um corte com estilete em cada um dos quatro cantos até a metade do seu vasinho daí você pinta o seu vasinho também da cor que você quiser aqui eu pintei de rosa e vai encaixar a sua árvore assim ó desse jeitinho aí uma dica legal pra você pendurar os enfeites é você espetar um alfinete e pendurar os enfeites nele e mais uma árvore linda com materiais reaproveitados ou que você consegue gastando bem pouco então é isso pessoal um peninha já acabou tava adorando tanto fazer essas decorações de natal mas enfim né agora você pode fazer a sua aí na sua casa e também ter essas lindezinhas por aí eu espero que vocês realmente tenham gostado e que possam fazer aí na casa de vocês afinal são materiais tudo fáceis de achar e coisas que vocês podem pegar na rua e reaproveitar por aí então aproveitem essas ideias e façam aí ficam lindas ter elas aqui pertinho é ainda mais lindo não sei nem como explicar pra vocês eu tô apaixonada por essa árvore e então vocês dividam a ideia aí com o máximo de pessoas que vocês puderem porque é uma ideia que afinal todo mundo pode fazer porque são materiais acessíveis então espalhem a ideia por aí compartilhem em todas as suas redes sociais no telefone onde vocês quiserem mas compartilhem e não se esqueçam de deixar o comentário de vocês aqui embaixo falando o que vocês acharam a sugestão enfim deixem um comentário recadinho de vocês aqui embaixo e como sempre não se esqueçam de se inscrever no canal pra acompanhar todas as próximas novidades assistirem os meus últimos dois vídeos e me seguem nas redes sociais um beijão e Feliz Natal! Jingo Bell 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 Tchau, tchau.